Repórter Frinap, oferecimento, erva mate e goma verde, 25 anos, agora embalada a vácuo, qualidade que dá gosto. Apesar da feira abrir seus portões para receber o público no dia 10 de novembro, quando acontece o show nacional do cantor Gustavo Lima, a cerimônia oficial de abertura da feira acontecerá apenas no dia 11. Detalhes da solenidade ainda não foram divulgados pela organização, mas segundo o presidente da ACIE, são esperadas várias autoridades como de costume, além de representantes da Assembleia e do Governo do Estado. A Frinap 2022 seguirá até o dia 20 de novembro com várias atividades nas áreas de cultura, comércio, indústria, tecnologia e o meio rural. Serão 500 expositores que aguardam cerca de meio milhão de visitantes. Repórter Frinap, oferecimento, erva mate e goma verde, 25 anos, agora embalada a vácuo, qualidade que dá gosto. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto